Olá, seja muito bem-vindo ao 31º episódio da nossa série que homenageia o grande Mikyutau, o mago de Riga. Peço perdão por ter deixado vocês tanto tempo esperando por esse episódio. Na realidade o tempo tá cada vez mais escasso aqui, mas assim que possível a gente tá tentando aí colocar os vídeos em dia novamente. Ok? Então, na partida de hoje a gente vai analisar o jogo entre Anatoly Ufintsev, ok, contra de negras Mikyutau. Essa partida foi jogada na semifinal do campeonato soviético de 1967, tá, lá na União Soviética. Então, vamos embora pra nossa partida, vamos começar, né, não vamos enrolar muito. Mikyutau deu início, perdão, é, um Fintsev deu início a partida com um D4, Mikyutau vem com um cavalo F6. Temos C4, C5, o Tau vem aí pra uma defesa Benoni, né, o Tau que utilizou bastante a defesa Benoni no início da sua carreira, mas pra frente ele deixou um pouco, né, ele deixou um pouco de lado essa defesa Benoni, começou a usar outras defesas, mas que o Tau foi um dos que mais utilizaram essa defesa Benoni por muito tempo. Temos D5, o Tau aqui é bem tranquilo, as brancas sempre, né, a maioria das vezes avançam. Temos E6, desafiando o centro, cavalo C3, apoia Ana, peão toma o peão em D5, peão toma o peão, temos D6, cavalo F3, G6, é, bem tranquilo, né, da teoria da Benoni, fianco e tal, o bispo aqui, ops, fianco e tal, o bispo, é, bem comum. Temos E4, por parte do, um fit serve, ok, bispo G7, bispo E2, ambos os jogadores fazem o rock, e aí temos torre E8, aqui, até aqui praticamente, seguindo o livro de aberturas, né, lances padrões, bem tranquilos, aqui, o adversário do Tau jogou o cavalo D2, certo, vamos lá. Aqui as negras agora podem jogar, podem seguir com A6, é uma opção, tá, seguir com A6, e aí depois desse avanço A4, por exemplo, quem sabe, trazer, né, o cavalo de B para D7, envolvendo, quem sabe, colocar ele nessa, nessa casa aqui, em E5, são opções para o Mankyutau, né, inclusive tem até linhas com o avanço G5, mas que não é muito, não são muito populares, né, por ter a fama aí de ser não tão boas. Mas o Mankyutau escolhe uma linha bastante interessante, nenhuma dessas duas linhas, ele joga cavalo A6, tá, desenvolvendo seu cavalo, aí com a ideia de trazer o cavalo para C7, e aí apoiar o avanço do peão para B5. Como a gente vai ver, seguiu o rei H1, por quê? Porque mais pra frente, o Tau vai querer, o Tau, perdão, o adversário do Tau vai querer fazer esse avanço, né, tanto o avanço F3, ou até mesmo o avanço F4, na realidade, vou dar um spoiler, seguir o F4, mas na realidade, na maioria das vezes, segue-se F3, tá, então o rei já sai dessa diagonal aqui para evitar problemas. Temos cavalo C7, como eu disse, a fim de jogar o avanço B5, temos A4, tentando meio que evitar, né, pegar mais um pouquinho do controle dessa casa, mesmo assim o Tau diz, ó, vou avançar, viu, e joga a torre B8, e aí, seguiu na partida F4, né, F3, na realidade, é o lance principal, né, assegurando aqui essa cadeia de peões, planejando trazer o cavalo para C4, né, e aí pode seguir algo do tipo B6, aqui, cavalo C4, Bispo A6, aqui com o cavalo C4, joga-se geralmente Bispo A6, se desenvolveu no Bispo com a intenção justamente de trocar mais para frente esse Bispo por esse cavalo, depois de algo do tipo, Bispo G5, Dama D7 saindo da cravada, e as negras têm essa ideia justamente de trocar esse cavalo aqui, depois, quem sabe, avançar A6 e B5, e, tudo bem, apesar da teoria, né, vai dizer que as brancas estão um pouco melhores e tal, as negras têm uma posição até confortável, tá, não vamos dizer que é uma posição horrível, não. Mas, apesar dessa discussão aqui, né, por fora, na realidade, seguiu F4, e esse lance não é exatamente o melhor lance, de acordo com a teoria, por quê? Porque, nesse lance aqui, né, primeiro de tudo, a gente acaba enfraquecendo esse peãozinho de E4, né, isso a gente vê de longe, meio que os cavalos ficam presos, né, na defesa desse cara, então, não é muito legal. Além de várias outras coisas, mas enfraquecer o rei também, tudo isso. Seguiu A6, com a intenção, né, de jogar justamente esse B5, temos A5, tá, e agora, as negras podem, né, usar essa casa B5, tudo bem. Teve aqui o avanço A5, não podemos avançar o peão B5 imediatamente, porém, a gente pode usar essa casa aqui, B5, pra quem sabe, uma peça, quem sabe o cavalo baixo da frente, e até pro próximo lance do tal, bispo D7, mais uma peça no controle dessa casa aqui. Temos o bispo F3, né, tentando meio que dar uma protegida nesse peão aqui, pra quê? Pra que esse cavalo possa sair mais pra frente. Temos o cavalo B5, aproveitando a casa. E aí, E5. Esse sacrifício de peão, bastante temático, né, pra evitar depois, quem sabe, um possível cavalo D4 aqui, onde o cavalo ficaria muito forte nessa casa, ok? Depois de sacrifício de peão, o tal toma o peão, então, peão a mais por enquanto. E com a ideia das brancas, a ideia das brancas é, jogar esse cavalo aqui em C4, pra que, tentar conseguir uma compensação em cima desse cavalo no centro, e desse peão D passado aqui. Mas isso não é necessariamente uma compensação, tá? Bem que o tal não consegue, devidamente, essa compensação. Quer dizer, o adversário tal não consegue essa compensação. O tal tá com a sua torre atacada, então, ele sai pra F5. Temos agora, Cavalo E3, né, pois esse círculo aqui é algo tipo Cavalo E2 também. É... Essa foi uma partida que ocorreu até recentemente entre Nakamura e Vashirla Grave, onde tivemos o Cavalo E2, e aí o Vashirla Grave acabou sacrificando a qualidade, depois que o peão toma em F3, Bispo H3, ataca a torre, depois que a torre sai pra E1, a dama toma o PND5, e as negras tem uma... uma excelente compensação, inclusive, até em... o Stockfish mostra vantagem para as negras nesse caso. Então, é uma boa vantagem pra se trabalhar. Nakamura conseguiu um empate, mas é uma posição excelente pras negras, com boas peças, apesar da torre menos. Mas aqui, seguiu Cavalo E3, tivemos Torre F4 saindo do ataque, bom, vem mais um Cavalo pro ataque, agora uma ideia bem interessante. Torre H4, com ideias, quem sabe, mais pra frente, de Dama C7, por que não? Com ataque direto aqui em G2, em H2. Tivemos G3 expulsando a torre, e só depois de... provocar esse avanço G3, esse avanço que enfraquece as casas claras aqui ao redor, é que o Tao vem e joga a Torre E4, outro excelente lance, sacrifica qualidade, em troca de enfraquecer as casas claras ao redor do rei. Ele é praticamente obrigado a aceitar esse sacrifício, o Tao, né? Pega o bispo, e aí agora você pode perceber que as casas claras ao redor do rei estão totalmente enfraquecidas, e esse bispo negro pode depois, mais pra frente, aproveitar isso muito bem, já que ele não tem o bispo branco nessas casas. Temos cavalo F4, e agora depois de cavalo D4, olha só, você percebe como os cavalos de um bico e tal são fortes, né? Temos rei G2, trazendo o rei meio que... pra não defender aí na galera. Dama é seto, o tal não tem pressa, ele tem vai com calma, trazendo todas as suas peças pro jogo, bem devagarzinho. Como você pode perceber, depois de torre E1, tentando defender esse cavalo aqui, depois de possibilizar ameaças mais na frente. H5, com ideias depois de H4, quem sabe, pra quebrar aqui, mais na frente. Temos torre E3, torre E8, tal apenas traz suas peças pro jogo. E aqui, nessa posição, né, o adversário do tal comete um erro muito grande, um erro grotesco, que a partir acabou rapidamente, apenas três lances depois. O adversário do tal jogou Cavalo E2, esse é um erro brutal. Tá, como é que o tal explora imediatamente. E aí, você consegue ver? Joga umas negras. E o micro do tal vai lá e joga Bispo H3, sacrificando o Bispo. Por quê? A gente pode sacrificar o Bispo, claro, né? Se o adversário do tal tomou, tá? E aí, você já tá vendo, né? Que depois que toma, no mínimo, tem esse gafo duplo aqui, mas, na realidade, a gente não vai jogar esse gafo duplo. Você vai perceber por quê. Se você calculou direito, você já sabe. Se esse gafo tipo rei H1, né? Tem esse cavalo F2 aqui, com gafo duplo, também. Na partida seguiu, ele tomou o Bispo, e aí, depois, não segue o gafo duplo pra ganhar a dama, tem um lance melhor ainda, que é cavalo G5. Com cheque, nesse ponto aqui, o adversário do tal abandona. Isso mesmo. Por quê? Porque agora, se subir, é mate, imediato, com cavalo de DF3. ok? Se descer pra G2, tem dama, E4, cheque. E agora, tanto faz o rei vir pra G1 ou F1, mate em 2, de mesmo jeito. Se o rei vem pra G1, segue-se cavalo H3 com cheque, e aí, depois que ele vem pra cá, a dama dá o mate. E se... Aqui só inverte a ordem, né? Se vir pra F1, a dama dá o cheque aqui, e depois que ele vem, tem cheque mate em H3. Bom, então esse foi o episódio número 31. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer enorme poder estar de volta aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te espero no próximo. Forte abraço.